Tudo é questão, é de disposição Carrega o sorriso na mão Pra fazer tua presença Pra quem tua triste ausência Sempre ocorra um bocado de pão Tudo é questão, é de disposição Oh não, oh não Corragem, alegria e canção Na certeza da cadência Na bagagem a referência De quem viveu o samba sem desilusão Sem pretensão de querer Amar a vida de ter Tudo encante a ilusão Desde um sonho, uma razão É uma vida do ser Vendo uma contramão Dentro da vida de querer Tudo é questão, é de disposição Oh não, oh não